Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vaga Aluminada. Eu tenho feito uma sequência de vídeos aí sobre Ranch Simulator, mostrando pra vocês as novidades que eu ainda não tinha tido a oportunidade de mostrar, né, que veio das últimas atualizações, porque desde que mudou a engine do jogo, né, a gente teve que recomeçar o save do zero, então eu tive um grande trabalho aí com a ajuda dos meus amigos pra poder começar minha fazenda lá do zero e erguer ela novamente. Então, por isso que eu não consegui trazer pra vocês todas as novidades que a gente teve das últimas atualizações, mas agora aos pouquinhos eu tô atualizando aqui o canal com todas as informações que eu sei que vocês adoram esse jogo, tanto quanto eu. E muito em breve a gente vai ter mais atualizações do jogo, então eu acho que a gente tá conseguindo concluir tudo o que faltava a gente cobrir pra poder trazer, de fato, todas as novidades que vem a seguir, tá? É um jogo que vale muito a pena ser jogado, principalmente com amigos, mas é um jogo que ainda precisa, sim, dessas atualizações e dessas melhorias. E por isso, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre aquela novidade que teve da gente poder extrair petróleos, tá? Veio numa das últimas atualizações, há um tempo atrás. É um tipo de ganho passivo, tá? Que a gente deixa lá produzindo sozinho e a gente consegue uma renda extra. Então, é muito interessante a gente ter mais esse tipo de renda adicional. Combina perfeitamente com a proposta do jogo. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje, tá? Onde vocês vão encontrar todas as localizações de pontos de petróleo. Falar mais e discutir mais sobre isso, né? Dentro dos conhecimentos que eu tenho aqui. E, se você for novo aqui no canal, chegou através desse vídeo, não me conhece ainda, prazer, seja muito bem-vindo. O meu nome é Val. Peço gentilmente o like de todos vocês que me apoiam bastante. Divulga o canal e o vídeo pra que outras pessoas conheçam. Se você for novo, se inscreva. Dá uma olhada na playlist de Ranch Simulator. Tem um monte de vídeo bom aí, um monte de dica pra vocês acompanharem. Eu atualizei recentemente vários dos vídeos. Então, tá bem bacana. Tá bem certinho, atualizado, né? Pra vocês. E peço gentilmente que quem puder ajudar também o canal, verifique a possibilidade de se tornar um membro. Quando você se torna um membro, você vai estar me ajudando a crescer, a evoluir. Vai ter os emotes aí pra você poder utilizar nos comentários. Você pode também entrar no grupo do Discord. Mas, principalmente, me ajudar, né? E também você pode estar ajudando com o Valeu Demais aqui nos comentários. Agora, vamos dar uma conferida sobre essa parte, então, de extração de petróleo. Pra falar bem a verdade pra vocês, Eu acho que esse vai ser um vídeo muito breve, tá? Porque tem poucas coisas que a gente precisa discutir sobre o petróleo, tá? Então, assim, pessoal. Como eu disse pra vocês, é uma renda passiva que a gente tem agora disponível. E esses petróleos, eles não ficam dentro da nossa fazenda. O que, sinceramente, eu acho um tanto quanto estranho, né? Porque a gente tá pegando recursos, agora nem árvores a gente consegue pegar mais fora da fazenda. E os petróleos estão espalhados pelo mapa. Então, extrair algo da terra fora da nossa propriedade, eu acho um tanto quanto estranho. Mas tudo bem, tá? Aqui, só pra vocês entenderem, eu deixei preparado um carrinho exclusivo pra eu fazer essa parte de coletar petróleos, tá? Então, vocês vão precisar desses barris que a gente compra lá na loja de ferragens, tá? Então, você pode ir lá que vai ter esses itens aqui. E também você precisa levar combustível pra poder abastecer a nossa máquina extratora. Eu vou mostrar pra vocês agora todos os pontos que a gente tem de petróleo. E aí, a hora que eu chegar lá, a gente conversa ainda mais sobre isso. Então, vamos lá, galera. Pelo mapa, existem apenas 4 pontos disponíveis pra extração de petróleo, tá? Desses 4 pontos que vocês vão localizar, apenas 2 deles estarão funcionando com petróleo disponível pra vocês poderem extrair, tá? Então, o primeiro ponto de petróleo que a gente tem aqui pelo mapa, e aí você vai ter que ir até esses pontos pra descobrir qual o seu tá ativo ou não, O primeiro deles está aqui bem à frente da lojinha de armazém, tá? Então, fica nessa localização aqui no mapa. E como que vocês vão saber? Vocês vão encontrar essa mancha aqui no chão, ó. Vocês estão vendo? 100 grama. Só que, nesse caso aqui do meu, essa mancha, ela tá seca. Então, não dá pra gente extrair petróleo daqui, tá, pessoal? A gente não consegue extrair. Pra você fazer a extração de petróleo, vocês precisam vir aqui em construir. E aqui na opção dos 3 pontinhos, vocês vão encontrar a bomba de vareta. Pra construir a bomba de vareta, você vai precisar de 20 cimentos e 20 metal, tá? A bomba de extração de petróleo é local de petróleo. E aqui, ó, vocês podem ver que eu não consigo construir, ó. Vocês estão vendo? Porque esse local, ele não tá, ele tá seco. Ele não tem petróleo disponível. Pra encontrar o segundo ponto de petróleo, pessoal, a gente pega aqui à esquerda aqui da loja do armazém geral, né? E a gente vai encontrar nessa curvinha, tá bem pertinho do outro, olha como que seria bom se o meu fosse aqui também. Nesse ponto de mancha aqui, tá? Então, esse aqui é o segundo ponto de petróleo, que vocês podem ver que ele também tá seco, aqui no meu caso. Então, eu não vou conseguir construir a bomba aqui pra extração, tá? Esse segundo ponto de petróleo, vocês vão encontrar aqui no mapa, né? Bem na curvinha, próximo ao armazém geral. Então, esses dois pontos estão bem pertinhos um do outro. Se você tiver com o RNG, que é a variação do mapa, com esses spots disponíveis, será incrível. Mas agora eu vou mostrar pra vocês os outros pontos que tem, que no meu caso foram os ativados aqui nesse save. Mas vocês lembram aquela senhorinha que pedia pra gente ovos? E também pedia pra gente caçar algumas raposas pra ela? Então, aqui tá a fazenda dessa senhorinha. E vindo aqui pro lado, a gente vai encontrar o nosso terceiro ponto disponível de petróleo, que nesse caso é o que está ativo aqui pra mim. Então, olha só, galera, a diferença. Aqui, ó, vocês podem perceber que o chão tá com manchas pretas, molhadas, tá? Então, nesse caso aqui, você pode fazer aqui a sua bomba de extração. Olha que legal ela funcionando, galera. É muito interessante essa tecnologia aqui, né? E aí vai ficar extraindo o petróleo pra vocês aqui passivamente. A única coisa que você precisa fazer é trazer combustível, que vocês estão vendo ali, ó, 30 de 50. Então, vocês trazem pra abastecer. E eles vão extraindo com o tempo, né? E armazena aqui nessa máquina um total de mil, tá? Que você pode... que vai acumulando. Então, pra você poder pegar aqui, galera, vocês vão pegar primeiramente, vai abastecer a máquina aqui, ó, com o combustível, põe o galão aqui. Aí ele vai enchendo. Ó, agora a gente tem um total de 50, tá? Por isso, sempre tragam o galão de combustível quando vocês vierem pra cá, ou alguma coisa extra. E aí, esse... Esse tonel aqui, ele armazena no máximo 50 por vez, tá? E cabe mil ali. Então, vocês podem vir várias vezes, fazer como que vocês preferirem, ou vem de caminhão, tá? Aí, pra vocês poderem encher o seu galão aqui, vocês vêm aqui, ó, e segura pra transferir. Aí, diminuiu lá pra 143. Aí, vamos pegar o próximo aqui. Ó, de 143, a gente enche mais 50, e foi pra 93, tá? E aí, vocês vão fazendo como vocês acharem melhor essa extração do petróleo. Esse ponto que a gente tá no mapa, fica aqui, ó, tá, pessoal? Então, tem a fazenda da senhorinha aqui, e o ponto de extração de petróleo, o terceiro ponto fica aqui. O quarto e último ponto de extração de petróleo, que a gente vai encontrar, fica ainda próximo da fazenda dessa senhorinha, tá? E também fica próximo ao poço de combustível, tá, galera? Ó, nesse ponto aqui do mapa. Então, a gente tava aqui, né, tem a fazenda, a gente passa só por aqui, e nessa subidinha aqui, ó, a gente encontra mais um ponto, o quarto e último ponto de extração de petróleo nesse local. O poço de gasolina tá aqui bem pertinho, tá? Então, a gente tem mais uma máquina extratora, vocês podem ver que o chão é mais molhadinho, ó, esse contorno aqui, e funciona da mesma forma, tá? Vocês podem pôr combustível, e também vocês podem ir retirando, né, o petróleo que foi extraído pra poder vender. Até o momento, a única funcionalidade dos barris de petróleo é a venda. Não sei se futuramente eles vão implementar ainda mais essa atividade, tá? Mas, por enquanto, a gente pode pegar esses barris e tá vendendo. E cada um deles nos dá aí um lucro de 500, tá, pessoal? Então, vale super a pena, é um ganho passivo que você vai ter, só ir lá e recolher, e vai ajudar bastante aí em você conseguir farmar dinheiro pra evoluir e melhorar a sua fazenda. Pra você comprar o barril de petróleo, cada um deles custa 250, né? E aí você pode tá comprando a quantidade que você acha que vai ser melhor pra vocês, dependendo de como vocês vão fazer essa extração, né? Se vocês vão fazer extração todos os dias, se vocês vão demorar um tempo a mais pra poder fazer extração. Lembrando que lá consegue armazenar uma quantidade de mil, né? Então, tem bastante tempo que vocês podem esperar pra fazer essa extração. E depois, se vocês quiserem deixar juntando e ir lá e retirar uma maior quantidade, dá certo também, vocês só vão precisar de mais barris pra ir lá, né? E ir com o caminhão, provavelmente. Bom, galera, então essa função é muito simples, não tem muito segredo, mas alguns de vocês provavelmente não conhecem todos os pontos aí de petróleo, às vezes demoram um pouco mais pra poder localizar. Então, um conselho que eu daria seria o quanto antes vocês conseguirem reunir os materiais necessários pra fazer aquela bomba extratora lá de petróleo, né? Então, assim que vocês puderem juntar uma graninha, já vai, já faz essa bomba e deixa lá, porque é uma renda que vocês vão ter passiva, sem precisar esforço nenhum. Vocês só vão lá e retiram quando vocês puderem, e aí conseguem fazer uma boa grana, tá? Vai ajudar muito pra evoluir mais rápido a sua fazenda. Então, tentem fazer logo no comecinho, essa tem que ser uma das primeiras construções aí que vocês vão fazer pra poder ter um retorno disso. Achei interessante, porque acrescentam no jogo, e como eu disse pra vocês, eu acho que tem a ver com o tema, faz todo sentido. Eu só achei um pouco estranho o fato da gente ter que fazer em terras fora da fazenda, sem a gente precisar pagar nada por isso, além dos materiais, né? Então, eu espero que esse jogo tenha mais atualizações futuras, que deixe um pouco mais realista, e que melhore essas atividades que a gente tem na fazenda, porque eu acho que esse jogo, ele tem uma oportunidade muito grande de ser um jogo incrível. Só tá faltando aí um pouco mais de cuidado e alguns pequenos detalhes, tá? Mas e você? O que vocês acharam dessa atividade que a gente tem de extração de petróleo? Vocês curtiram? O que vocês acham que poderia ser incluído nesse jogo? Comenta aqui. E eu também quero a sugestão de vocês do que vocês gostariam de ver mais aqui de Ranch Simulator no canal. Porque eu acredito que com esse vídeo eu já consegui mostrar e atualizar tudo que o jogo tem disponível de atividade pra ser feito no momento, tá? Mas eu quero saber a sugestão de vocês, o que vocês esperam ver aqui no canal de Ranch Simulator, tá? Muito obrigada a você que assistiu até aqui, que acompanhou. Obrigada pelo seu like, pela sua inscrição. A gente se vê nos próximos vídeos e não se esqueçam que conforme tiver atualização de Ranch Simulator, eu vou trazer aqui pra vocês no canal. Então, acompanhem, tá? Um beijo a todos. E eu fui! Tchau!